Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como desativar a atualização do seu Windows. Funciona para todas as versões. A partir da versão 7, 8, 10, 11, você consegue pesquisar aqui por serviços. Vai iniciar, digita aqui serviços, clica. Você tem que ser administrador da máquina ou abrir como administrador. E em serviços, digita aí Win, que você vai cair na categoria aqui do Windows, ou então desce aqui com o mouse até lá embaixo. Você vai ver aqui o serviço de Windows Update, que é o serviço que faz com que o Windows busque atualizações. Você vai clicar com o botão direito, vamos em propriedades, e aqui vocês podem ver que no tipo de inicialização, são serviços que iniciam junto com o Windows, está automático. Basta você clicar aqui e mudar para desativado. Você também pode parar a execução e aplicar. Se você não parar, vai ter que reiniciar a máquina para ser aplicada ali a configuração. Quando o Windows iniciar, não vai ativar o serviço. Vamos ver aqui o Windows, verificar se há atualização. Vocês vão ver a mensagem que vai ser apresentada aqui. Ele não pôde buscar porque desativamos o serviço. Se você for aqui no solução de problema, como ele diz, ele vai acabar ativando novamente ali o serviço e o Windows vai ser atualizado. Então, se você não quer atualizar o Windows, basta fazer isso. Desativa o serviço até quando você desejar. Às vezes tem alguma atualização que faz com que algumas coisas não funcionem direito e tem pessoas que precisam deixar na versão atual. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte e assine nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho